Ai! Pô, ela é feia, olha lá! Achei de furupo nas pernas! Pô, que menina é feia da porra! Horrível! É, entende, velho! Passa a desenho desse cabelo duro! Olha lá, o cara é feia também! O cara é feia! Parece o meu abdômen, velho! Ele gosta de estudar! Velho, de palmo! Mandado! Desculpa! Desculpa! Desculpa, desculpa! Ele pediu pra você entrar na fila várias vezes! Desculpa! Derruba aí, derruba aí! Pega a mochila, pega a mochila! Aqui! Pega a mochila! 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 Não, né, velho? Esse cara é bem que eu não vou pegar, velho! Eu não vou pegar, velho! Eu não vou pegar, velho! Porra, você não vai pegar esse amigo não, velho! Eu quero andar com você! Me solta, velho! Eu quero andar com você, velho! Tá bom, você tá vendado, velho? Eu não sei, você é burro! Mas eu não tenho que ir, velho! Cadê esse carro, velho? Desligue! Vamos pegar aquele caramba com ele! Bora! Batei, mano! Me deu sorte! Me deu sorte, né? A gente aprendeu ele no banheiro, velho! No final da aula, velho! A gente aprendeu ele no final da aula! A gente aprendeu ele no final da aula! A coisa é dele na sua sala, velho! Porra! Você tá vendo? Vem! Vem! Olha! Deixa mesmo! Vamos! Não faz super vapor! Vem! Deixa mesmo! Minha vida! Barra, cara! É o quê? Anda para frente, rapaz! Barra, cara! Vai para frente, seu pé! Carotar ele! Carotar ele! O que você está fazendo que você está movimentando? Bruno, eu vou chamar a conversa. O sistema solar é composto do Sol, da Lua e, principalmente, através da nossa manhã. Pois. Pode. Ih, vai acelerar! Vai acelerar! Vai acelerar! Vai acelerar! Como foi? Acho que ele deixou um chico ali. Que normal! Tá tudo deixando tirar da sala. Ele está baixando. Esse é de ser burro. O que foi? Vamos pegar e esconder ele, para ele ficar desesperado. É, vamos pegar e esconder ele, para ele ficar desesperado. É, velho. Eu acabei de falar... Bora! Bora! Como é que é meu ponto? Bota a minha estrelatão. Bota a minha estrelatão. Ei! Bombado, viu? Você ficou aqui. Bota a minha estrelatão. Bota a minha estrelatão. Bota a minha estrelatão, hein? Bota a minha estrelatão. 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 E aí Ah se consigo, se consigo ir no Brasil E vai achando? Ele nunca vai achando, acabou de mim Oxi Esse cara dá uma curva, velho Desgraça! Como foi que ele sabia que estava ali, velho? Vamos agora, tá extinguido, velho É igual Como foi, velho? Eu sei que foi vocês Pô, foi a raça? Ele disse pra você, velho? Ele não viu que foi eu, como é que ele me aconteceu? Você não foi eu? Eu não sei, velho. Eu não quebrei esse quarto óleo. Arrebenta ele, nesse neto. Pega ele na saída. Pega você na saída. Ele tá ferrado. Ele tá ferrado. Me aguarde na saída. Vai lá. Ele vai apanhar. Bater nele, velho. Isso aí, isso aí. Arrebenta ele. A terra também é dividida em continentes. Ô, vocês dois aí. Saiam da sala. Não, professor. A gente tava quieta aqui. Saiam nessa lagoa. Ô, homem. Vou ocupar tudo nesse neto aí. Lá fora ele se bate. O meu bem é dizer, a terra. Puxa, que coisa daquele neto sai da sala. Que coisa daquele neto sai da sala. Mas quando ele sair, quando ele sair, quando ele sair, a linha sair, a gente vai quebrar ele. Então vamos esperar ele aqui, fora. Se não é esperar ele aqui, fora, já sou ele. Aqui fora. Então... Então vamos... Então vamos... O planeta Terra é composto... Água e Terra. Galera... Pô, quando é que você quiser que você vai assim? Quanto é que você quiser que você vai? Me sox. Eu não quero negra. Ele não quer mais. Arrebenta ele. Mas eu quero. Isso aí. Levante. Levante. Seu neto. Ele quer mais, ele quer mais. Aí, evita ele. Caramba, galera. Acho que vai ter ninguém aqui. Sim. É um nerd. Caramba. Briga. 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 Não vai deixar eu conseguir dar até ele sozinho. Caralho. Briga. 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 Todos vocês, saiam daqui, agora. Sai daqui? Por quê? Puta! Porra, cara! Bora, gente. Bora, gente. Sai daqui, seu merda! Eu não quero confusão com você! O raça apanhou! Ah não! O raça deu pagar porra! Acho que eu dei aquele fila da... Apanha aqui seu lixo! Você batendo raça! O raça deu fogo! E o fraque do Kong! O raça deu fogo! No caso doente do Joni! Sim, seriam que esse do palco deve ser ver! E a ver com... Nunca pratique bullying, pois você não consegue pensar que você está do outro lado. Eu posso fazer uma pergunta? Posso. Por que você não está com o cinto da bermuda, otário? Otário! Nem na hora que você está fracassado você perde o mundo. Caramba! Eu sempre desconfiei desse anúncio. Mas isso não vai ficar assim não.